Ciro Gomes saindo da cidade de Timon, indo agora para Recife Ciro Gomes que esteve aqui na cidade de Timon participando de compromisso político Divulgando suas ideias Muita gente, todo mundo querendo registrar um pouco aqui da passagem de Ciro pelo Maranhão Olha o nosso presidente aí, Ciro da São Presidente do Brasil É isso aí, Ciro Gomes agora vai para Recife Percorrendo o Nordeste, o Nordeste vai ser a diferença, vai fazer a diferença nessa campanha de Ciro Presidente